Música Esse é o projeto Ação Cidadania, que está sendo realizado pela Secretaria de Estado de Justiça E pelo Instituto Messina Miranda, sendo patrocínio dos nossos amigos, deputados Cássio Andrade e Márcio Miranda E que tem o apoio dos nossos vereadores locais, do nosso vice-presidente Jardim É um nível de contribuição nossa no sentido de divulgar este evento Para que a nossa população de Santa Luzia do Pará possa ser beneficiada Esse trabalho está sendo realizado não só na cidade de Santa Luzia do Pará Mas também nas comunidades, como a Vila do Brutela, o Tronto 18 E outras comunidades que serão beneficiadas até o final do ano Esta Ação Cidadania tem como objetivo documentar a nossa população A gente andando pelas nossas comunidades e pela própria cidade ainda percebe ainda A carência da nossa população no aspecto documental E a Secretaria de Justiça vem cobrir esta deficiência, esta credência, esta demanda Por outro lado também, o Instituto Messina Miranda se apresenta com uma ação de saúde Para o atendimento da nossa população Nós ficamos extremamente satisfeitos com esse tipo de trabalho Que vem atender, em síntese, a nossa população carente do município de Santa Luzia do Pará E os exames que a senhora já fez, o que foi? Já fiz diabetes, mas a gente vai fazer lá nesses postos, quando chega lá, não tem o remédio para a gente E aí eu fico na minha, não tem condição de gente, o INP, eu fui agora vindo para ir com o pastor do médico Para me pegar em mim, não tem condição de comprar Gostou do atendimento médico? Tem muito, vai bom aí então Agora a senhora vai buscar a medicação? Remédio, medicação Bom, prazer é nosso estar aqui em Santa Luzia A convite do amigo Adalô Nós projetamos essa ação, que aliás era até um compromisso nosso Contribuir e ajudar quando estivesse no Manau Uma ação que vem com médicos, remédios, prevenção de câncer, atendimento odontológico Retirada de documentos, enfim, várias ações conjuntas E ao final de três dias, com essa grande equipe Nós veremos, Andamor, eu e todo o nosso time ali Fazemos milhares de atendimentos Eu estou muito feliz de poder estar participando neste momento Porque a gente vê a gratidão das pessoas O reconhecimento das pessoas E também pela preocupação que tem o Adalô Em trazer esse serviço Já disse pra ele Pelo sucesso que foi o evento Acho que a gente já tem que programar o próximo Então quero deixar uma até breve aí pro pessoal de Santa Luzia Estaremos aqui de novo com a nossa equipe O que você pretende agora que tenha essa carteira de trabalho em suas mãos? É, porque eu mais gostei do programa Eu consegui me empregar Gostou da ideia de ter esse documento aqui pertinho de você Sem dificuldade alguma? Não tenho muito Vocês vieram hoje aqui em busca de qual tipo de atendimento que está sendo oferecido? A gente veio em busca de uma saúde melhor, né? Para o nosso serviço E para todas as outras pessoas também, né? Até agora vocês já foram atendidos de que forma? O que foi que vocês procuraram e encontraram aqui? A gente encontrou em produtos na Fazer Limpé de Tente, né? Da Jéssica A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Que estão trazendo pra cá, pra Santa Luzia E a gente agradece muito O que foi que você viu aqui que achou mais interessante? Medicamentos, exames, diabetes, né? Que aqui provavelmente ainda não tem, né? Às vezes a gente vai em cordeira de saúde Não tem médico, nem remédio ainda Então isso é uma oportunidade que eles estão aparecendo por nós E nós estamos agradecendo Eventos como esse dão oportunidades para alguns profissionais Como você mostrar o serviço, o seu trabalho Você acredita que isso vai trazer algum benefício? Uma vez que as pessoas hoje estão tendo a oportunidade De conhecer um pouco o trabalho que você realiza em Santa Luzia do Pará Você espera que muitas pessoas venham a te procurar mais tarde Pra continuar a utilizar o seu serviço Então o evento está sendo interessante Especialmente por isso Estou vendo muita gente satisfeita por aqui O povo está sorrindo, está feliz Eu acho que mais cedo ou mais tarde Esse povo te procura lá no salão E aí é um outro momento dessa ação Bem interessante também Obrigado E aí